VAMO LÁ EM JAPÃO, CARALHO! Vamo lá em Japão, caralho! Eu acho que tá fazendo um problema no Discord. Por quê? Eu tô gritando pra falar. Ué, vê se não é sensibilidade do seu mic, amor. Já arrumei, pô. Ué... É o Didi e o Doctor, né? Lá do outro lado. Sei lá, mano. Não conheço esses caras, não. Aí você falou. Deve ser. Deve ser, mano. Caralho, Sua voz tá muito baixa, viado. Deixa eu ver se é no Discord se sua voz tá baixa. Pera aí. Eu acho que não, porque eu não vi na sua voz. Não, eu acho que... Ontem teve esse mesmo problema. Vou ter que... Sei lá o que eu vou fazer. Calma aí, deixa eu só aumentar um pouco que fala alguma coisa aí. Oh, 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 oh. Pera aí, rapidão. Não, eu já aumentei aqui já, mano. Deixa aí. Fica assim, fica assim. Depois você resolve. Agora vai ficar alto pra caralho pra até ver. Tá me escutado? Fala, fala de novo. Oi. Eu vou deixar assim, depois eu vejo o que eu faço. Só mais dez segundos. Cinco segundos e contado. Bomba localizada pelos inimigos. . . Queridos? . Murilo da marcha Na voro. . Vontade ficar a terceira pessoa E mover a câmera Preciso baixar Tá alto essa porra Ai caralho Seja o que Deus quiser Botei 200% de sua voz Ficou muito alta Bom Vamos ver se agora Se agora me podem melhorar Oh caraca Os caras não quebraram nem o bagulho do mapa ainda Esse cara tá olhando Eu tomo uma volta no mapa pra tentar pegar o cara Ou o cara sai Ainda resta um agente inimigo vivo Deixa eu montar um Prefara infinito Joguei muito como sempre né Jogando bem Caralho Mas se tivesse uma coisinha ali Você já tava lascado Ah Confira a sorte no azar Vai de negócio aí Vai de negócio aí Ou Hiro É Ninguém escolhe isso É né Fazer o que né mano Sou obrigado Se não Tô fudido Vou ter que ver isso no discord Só no discord acontece isso É mano Bizarro só com você acontecer isso O teste fica normal Acho que eu vou trocar a porta do USB Pra ver se resolve Pode ser Ah galera Só pra lembrar também mano Essa semana Ah provavelmente Essa semana eu vou fazer um sorteio de gift pra sub Em mano No meu aniversário Então O sub sexta-feira Rola aí que Vai ter sorteio pra vocês Eita Olê O Johnny localizou uma bomba 10 segundos pra inserção Uhul Incessão em 5 segundos O desativador foi recuperado Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Boa Dênis Joga demais Foi você Hiro? Não Tem um cara aqui O Thiago É o É o É o lado do outro lado Será? É exatamente Nossa Vocês não viram espotar no mapa não Olha lá Tem câmera da Valk aqui viu Não quero botar uma clay ali mano Ah é não Boa Thiago Jogando o que sabe Querido Esqueci dessa parte aí Tá jogando o que sabe Esse molecão hein Achou que Achou que ia voar mano Achei que tava de para casa Ah não A bomba foi localizada Prosseguir com desativação Falou que ela tá mal É Plantei pra ganhar mais pontos Tá chegado aí viu Ah porra Hiro Deixa eu fingir que eu faço alguma coisa mano Errou 40 tiros É que eu tava fazendo prepare pô Ah lá o O Hiro nem acertou Vi Ah Cês viram Ele deu um tiro só mano Eu dei uns 30 primeiros Aí no último ele deu tiro mano Caralho Esse Hiro é uma cachorra sem vergonha mano Tá confusão no Rainbow né Headshot já era Filha da mãe né velho Caralho Tô lá fazendo meu trabalho escravo lá Meu trabalho é difícil Bom vou te falar viu Dine olha duas câmeras pra mim Quando acabar a fase de preparação Tá bom Dois pau das tocas E dois pau das tocas Repostos de parede posicionados Tentar fazer mais pau Alguém fecha lá em cima ou não? Comunicação a área da bomba é muito comprometida Arame farfado ok Aqui? Ou a outra? Só mais 10 segundos Aqui Herreiro Cinco e contando Bomba localizada pelos inimigos Piso reforçado Olha lá Ativando câmera Marquei dois lá o Thiago Mas acho que tem um na esquerda aqui do canteiro Meio demais Aqui ó Marquei mais um Ah já tá todo mundo Tá mais não Thiago tem um cara Ué Tá jogando com a gente é o Thiago né É Acho que o Glass foi pela escada aí Ô Herreiro vai entrar na Na escada esquerda aí mano Lá no É entrou aí na escada Já foi já Vai Nossa Nossa deficiência aqui fora Ah Não morre Vim de vida o Blackbird O lado do outro lado Tá descendo de escada Tem dois lá Um bro Nando pra ele Acabei de ver o outro né Ele tá abrindo o corredor Quebrou a câmera Deixa vim Deixa vim Tá com vim de vida Tem um atrás Deitou Ah boa Tá ativador com ele Tem mais um Tá na direita eu acho Tá na direita É que é foda É muita gente andando mano Não consigo ver que posição que é Ah é só porque eu ia roubar kill Merda 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 Não presto nem pra roubar kill nesse jogo mano Pelo amor de Deus Ah quer saber mano Eu vou de Rambo aqui na bagulha Se foda Pô Digão O last day é muito 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 bom velho Muito bom Muito vicente aquela desgraça Que esse jogo mano Alguém já gastou dinheiro nesse jogo Já gastou dinheiro Digão Eu já gastei já mano Consigo velho Que esse jogo é muito desgracento velho Na moral Ô mano O que é que você quitou no último bagulho O que é que você quitou no último bagulho cara Precisamos encontrar a bomba Pior que é da hora mesmo o jogo Chego a jogar já Riro Já meu amigo Eu tinha apresentado faz tempo já Eu tô pra me jogar Mas até Pra postar Tá ligado Mas até eu não postei É então É isso que eu ia falar Porque não postou mano O jogo maior é bom velho Dá pra postar jogo Dá pra postar Todo dia Que é um jogo da hora É um jogo que a galera gosta pra caralho Mas sobrevivência É então É bem viciante também mano Vem cá 10 segundos pra inserção Faltam 5 segundos Eu vou fazer last in live com vocês galera Tá bem Quando eu lançar multiplayer também Vai ser bem top mano Tá lá em cima né Não lembro Ai tô com um bigodinho aqui Tô com um bigodinho na boca Tá foda Mano Mano Nem sei qual que é a skin do dock Tá na minha arma velho Depois eu vejo A bomba foi localizada A bomba foi localizada Prosseguir com o desativador Vocês já tão dentro do bagulho? Tem um cara dentro Pô o cara rushou de defuse Tá bom Tá bom Peraí deixa eu matar uns na biriba aí mano Só entre aí guys Rush aí mano Peraí deixa eu matar uns na biriba aí na... Vai Thiago entra aí cara Ah vai entra nessa porra velho Ligação lá aí mesmo aí ó Caraca Ihhh vai ser evaporado Eu pego mal Morre da cal rapariga Eu falei pô Na esquerda Ah você falou que foi que eu já tinha morrido Parece um coelhão mano Eu morro primeiro pra depois ele dar cal Vai Nova arma da Valk Atirando com a câmera Olha a merda Errou Olha a câmera lá em cima despotando Você viu Thiago? Não Tem uma câmera lá em cima ali ó Ah sabia que tava chegando Tem uma câmera ali em cima despotando você mano Ali é onde tá o nome do Bruno ó Se não fosse o Jack Eu cozinhava uma Valkyrie Sim mano Vou pegar um Capcom aqui véi Proteja as bombas Os inimigos acharam uma bomba Preparar pro ataque Armadilha na passagem Afastar da área A área da bomba foi comprometida Esse é o único mapa que eu não tô conseguindo mais fazer de pau Eu não manjo mais nada de nenhum mapa Mapa aqui todo mundo já sai da base mirando Será que eu vou matar alguém no Capcom? Será que alguém vai deixar eu matar né? Armadilha preparada Mantenha a distância É verdade Menos um hein Parece que vai dar Não digão Eu acho que eles não vão reiniciar o jogo não É igual o pub Imagina você iniciar o pub mano O pub tá nem em beta ainda Você desanima todos os jogadores E eles podem receber processo em cima Os caras gastando dinheiro Gastando os caralho a 4 em cima do jogo Aí o cara vai lá e reseta tudo Tá maluco? Tá maluco Entrou aí embaixo Entrou em casa Escada abaixo Cheio Nossa expect Marotou Tem aqui Tá maluco Tem aqui Ah merda Na recepção Tô ligado, tô ligado Era isso que eu queria É, matou na recepção Cadê o outro? Tava no outro prédio Tá em cima ainda Dronou, dronou, dronou Vai entrar no outro Bob Mentira, quebrou a câmera Vai pro outro Bob Cuidado com a escada Que isso Que mira, Deus Olha que precisão Obrigado Vai ver eu atirando agora Tá no outro Bob, na outra porta Na outra porta, na outra porta Na outra, do outro lado Vai, quase entrego Relaxa Só pra dar emoção, querido Pra ficar assim, ó É emoção, isso é tudo emoção Lógico, pô Sem emoção a vida não tem graça, tá ligado? Vai Ai, caralho, velho Queria só matar um no Capcom, velho Consegui, tá valendo Número, velho Hummm Hummm